Fala aí pessoal, tudo bom? Vou apresentar para vocês aqui o Dell XPS 13, modelo 9343. É um modelo com processador i5, 4GB de memória RAM, tem um HD SSD de 128GB, essa telinha aqui que eles chamam de Infinity Display, uma telinha com as bordas muito finas. Esse carinha aqui, ele é basicamente um notebook de 13.3 polegadas numa carcaça de notebook de 11. A Dell lançou esse cara aqui com a grande novidade de ter essas bordas muito finas e por isso o nome da Infinity Display. Não é tão Infinity assim, mas eu entendi o que a Dell quis dizer. Esse cara aqui, ele tem teclado retroiluminado, ele tem as teclas bem espaçosas. Esse cara aqui não é um modelo que tem o CC Diller, é um carinha que foi importado. Esse touchpad aqui é um touchpad muito bom, um touchpad de vidro, assim como no macOS. Tá meio manchado aqui que eu passei um pano, né, porque eu não gosto muito desse acabamento aqui de fibra de vidro, né, que é a... a fibra de vidro não, desculpa, esse acabamento aqui de fibra de carbono que a Dell chama. É um acabamento que pode agradar muita gente, mas eu preferi que essa estrutura interna fosse metalizada, né, igual a carcaça do... do carinho. Essa carcaça ela lembra muito o Macbook que eu tinha, tá, o Macbook é modelo 2015, inclusive foi uma troca que eu fiz pra esse cara aqui. Isso aqui é uma tarja magnética, aqui dentro só tem as informações aí de tag, né, service tag da Dell. Não é nada demais, tá, não sei nem pra que que botaram essa tampinha aqui. Esse Ultrabook, ele é muito, muito fino mesmo, ele é muito pequeno, tá, ele é um Ultrabook aí de um tamanho de 11 polegadas, tá, não sei se parece pra vocês, mas ele é bem pequeno, eu sei que no vídeo parece maior do que eu tô falando. Mas o diferencial dele é esse, tá, ele tem essa carcaça pequena, mas tem essa telona aí que, vamos deslogar, tem essa telona aí que garante aí a tela 13.3 de tamanho. Eu tô gostando pra caramba desse cara aqui, eu voltei pro Windows 10, esse cara já vem com o Windows 10 aí de fábrica. É notebook aí lançado em 2015, né, portanto ele já tá fazendo aí um pouquinho mais de um ano, porque ele não foi lançado em novembro, foi lançado um pouquinho antes. Mas é um dos melhores aparelhos aí da Dell, eu não sou fã da Dell, especialmente a Dell do Brasil, mas esse Dell aqui importado, ele tem uma qualidade de material que me impressionou bastante, tá, embora como eu já falei, esse material aqui de fibra de carbono, ele suja bastante, ele mancha bastante, dá sempre impressão que tá sujo, diferente do MacBook Air que eu tinha, que era todo metalizado aqui também, tá tudo de alumínio. E de outros modelos aí, né, como o Asus ZenBook e outros aí da própria Dell. Mas é isso aí pessoal, esse aqui é o XPS 139343, é, não é um notebook voltado pra jogo, tá, ele tem aqui uma Intel HD 5500, um processador econômico i5, 4GB de memória RAM, não é um notebook aí pra acender aí a tua produtividade, se você aí mexe com programação como eu, é uma portabilidade aí que não dá pra se abrir mão. Então pessoal, valeu, obrigado por assistir e até a próxima.